E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Capaz? Sejam bem-vindos a um maior vídeo aqui do meu canal Então pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aí Sobre mais um produto que eu comprei Eu comprei na Shopping A lâmpada A lanterna traseira de veículo, a maioria dos veículos Vários modelos de moto, carro Tudo usa esse modelo de lâmpada na lanterna traseira Usa esse modelo de lâmpada na lanterna traseira e luz de freio E olha onde eu estou aqui Eu estou numa praça pequenininha aqui É bem no centro de Foz do Iguaçu Que é o encontro da Avenida Costa Silva Avenida Paraná, que ela lê embaixo lá É a Paraná Travessa aqui E essa aqui É a Avenida República Argentina As mais movimentadas de Foz, né? As três avenidas, né? Eu encontro aqui das três avenidas E aqui, ó Bem aqui é o Shopping JL Ou Shopping Cataratas Bem aqui, ó Tudo aqui é bem no centrão de Foz mesmo Então veio bem rápido pela Shopping, né? Eu estou nessa praça Já achei uma mesinha aqui, ó E vou tirar da embalagem aqui, ó Vendo embalagem bem reta Vendo embalagem bem... É, tinha outra marca É, que vinha bem certinho Naquele pacotinho lá Só que ela é mais caro Essa lâmpada aqui Eu não lembro quanto que eu paguei Ó elas aqui, ó Esse vídeo eu estou começando aqui, né? Na praça aqui Na rua Mas aí eu vou ter que instalar na moto E vamos ver a claridade Então é um teste de claridade, né? Esse é o objetivo pra mim fazer um vídeo, né? Porque eu já comprei muita lâmpada E não prestou A claridade é ruim demais De LED Essa aqui, acho que é 144 LED Se eu não me engano Vem enrolado no papelão aqui É, de embalagem não é boa, né? Vem não No plástico normal aqui De envio do correio, né? Aquela Que tem luz de freio e meluz Ó Vem nesse plástico aqui, ó Bem enroladinha Vem bem enroladinha aqui, ó É uma qualidade boa Ela é muito leve Deve clarear muito Porque eu testei uma na loja Aqui na cidade Eu testei um aqui E só que o rapaz disse Que tinha acabado Aquela que tinha Que tem luz de freio e meluz Aquela só era Uma fase, né? Essas duas fases, né? Eu não sei como é que fala bem Eu coloco no vídeo aí Ó Qualidade boa E a altura aqui, ó E a altura aqui Eu vou ver na loja Lá Eu vou medir A altura, né? Se dá pra pôr na lanterna Da moto ali ou não, né? Porque aqui Se for muito grande Aqui, ó Não caber lá Não dá pra mim usar, né? Mas eu creio que dá Porque isso aqui tudo Vai dentro do soquete, né? Da lanterna ali E aqui fica pra fora Essa parte aqui, ó Eu acho que é chinês Isso aqui Ela é chinesa Eu creio que claria muito, né? Porque Acho que é 144 LED Se eu não me engano Vou ver no anúncio ali Certinho Que eu comprei E daí lá em casa Eu vou instalar ela E Pessoal, ó Agora eu vou medir A altura das duas lâmpadas Ó Ó A LED é um pouquinho mais alta Ó Depois que instalar lá Ela vai ficar um pouquinho mais Pra fora Deu, não sei se dá lá Vou ter que medir, né? Mas acho que dá pra usar Em todos os veículos Acho que espaço aqui Acho que tem, ó Na lanterna ali Dentro da lanterna, né? Ó Essa aqui é original É a loja, né? E essa é a LED Ó A nova Se não dá Eu vou ter que vender Essa lâmpada Pegar um outro modelo, né? Mas eu queria muito usar Porque a LED Ela é o Lâmpada fria, né? Ela não esquenta, né? E Creio que dura mais também, né? O tempo de vida É bem mais Então Torcer pra dar certo ali, né? Eu vou ter que medir ali Pra ver se dá, né? Eu vou instalar na moto Vamos ver ali Vou ter que desmontar a moto Desmontar ali Tirar as duas estampas lateral E o banco Que dá acesso à lâmpada, né? Aí tira o soquete E encaixa a lâmpada A luz de freio Com a lâmpada Analógena Aqui só a luz freio Sem, tá ligado? A minha luz Agora eu vou ligar o motor, né? E daí Pra mostrar a claridade Da original da alógena Ó, a minha luz Com a lâmpada alógena Vou ligar a luz feio Vou pesar no freio Ó Esse aqui é original Com a lâmpada alógena Galera do céu Vocês nem sabem Como que clareia É muito forte, né? Essa é igual a Alógena mesmo, ó Ó, tá desmontado aqui, ó O soquete tá fora, ó Olha só Clareia muito, velho Vamos ligar o motor aqui Pra ligar a minha luz Vamos ver Claridade é muito, velho Muito Olha só Essa é a minha luz E o spray Ó Eu vou falar Na lanterna ali dentro Eu mostro Tá fora da lanterna, né? Ó, então Vamos ligar a lanterna ali A luz de freio Aqui a luz de freio Ó, clareia igual a Halógena mesmo Ou mais até Ó Clareia muito mesmo É muito boa Essa é aprovada, hein? Agora vamos ligar O motor, né? A meia luz aqui Da lanterna Da lanterna A meia luz Normalzinha a claridade Dá uma acelerada Dá uma acelerada ali Tá normalzinho Tá normalzinho Vou pisar no freio Ó É boa A provada, hein? Ela é 144 LED E é boa É boa Ó, pessoal Lembrando que Veio duas Lâmpadas LED É o joguinho É duas Que veio, né? A embalagem ali E essa aqui É a loja, né? O problema é que Essa lâmpada Ela Se não pegar uma marca boa Ela queima bem rápido, né? Se for Tem as marcas mais boas, né? Que dura mais Só que ela esquenta E a LED é fria Então, galera É Esse vídeo que eu faço Desses produtos Que eu compro É Não é que eu faço Vídeo de toda Coisa que eu compro Eu compro muita coisa Que eu não faço vídeo, né? E tem umas coisas Que eu Coloco no canal aí, né? Eu gravo aí Coloco aí É As coisas eu testo Se eu aprovo Ou não aprovo Gostei, não gostei Então Tudo é conteúdo pro YouTube, né? O YouTube Não tem a receita, assim De falar Tem que fazer daquele tipo Daquele jeito O vídeo Teu canal Tem que ser daquele jeito Não existe aí, né? O YouTube Você coloca o que você quiser Desde que Que não seja uma coisa lá Que 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 seja Restrito deles, né? Que eles não aceitam Que 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 poste, né? No caso, né? Inudez Palavrão Um monte de coisa, né? Que eles não aceitam Quem tem canal grande Eles não monetizam Ou Ou dá o tal de strike, né? Strike Eles podem até Excluir o canal, né? E Só que As coisas que eu coloco Não é isso É As coisas que eu testo E tal Que eu compro O texto A prova ou não E É isso aí Então o vídeo Hoje foi dessa Lâmpada LED Lembrando que É 12 volts A maioria dos veículos Que existe Circulando É 12 volts O veículo que é 24 volts Acho que toda As carreta Carreta Acho que Máquina pesada Parece que 24 volts, né? Acho que Alguns caminhões Aqueles caminhões Que é Quatro eixos, né? Dois eixos na frente Dois atrás Mas a maioria Dos veículos Acho que 80% Mais 90% Dos veículos É 12 volts Quer dizer o quê? Que essa lâmpada aqui Pode ser usada Na maioria Dos veículos Que usa Esse modelo De lâmpada Tem umas Com encaixa Diferente Daí não dá certo, né? Daí é Outro Outro encaixa Aqui, né? Mas igual Vai ser 12 volts Entendeu? Só que Essa é Preço Encaixa E é 12 volts O veículo que usa 12 volts Pode comprar Aquela lâmpada E colocar Eu comprei Na Shopee Por aqui É bem mais cara Essa lâmpada Na Parece que Na loja Aqui Estava R$48 Se eu não estou Enganado E Pela AliExpress Direto da China Se eu não me engano Sai mais barato Mas demora Muito E não compensa Demora mais um mês E a Receita Federal Pode taxar ainda E pelo Pela Shopee Não tem problema Acho que você vem de São Paulo Não tem nenhum problema Com taxamento Beleza pessoal Vou pedir Para quem não é inscrito Inscrever no meu canal Deixar o like E ativar o sininho De notificações Para quando eu fazer um novo vídeo Chega a notificação No aparelho de vocês E quem é inscrito E dá like Dá muito like E muito joinha E compartilha muito Com os amigos Conhecidos E parentes Beleza Esse foi o vídeo de hoje Valeu Tchau Tchau